E aí, tô começando mais um Web Milanessa! No programa de hoje, moçada, a gente vai fazer Fish and Tips. É, assim, Fish and Tips, aquele clássico comida de rua inglesa. Hoje a gente vai fazer uma adaptação, uma versão mais brasileirada, mas um jeito mais malandro de ser. Mas mesmo assim, uma delícia, uma maravilhosidade. Fique comigo, hoje você vai aprender a fazer esse Fish and Tips maravilhoso, sensacional, delicioso, gostoso, tá caramba? Vamos lá! Pra começar o nosso Fish and Tips maravilhoso, sedutor, a gente vai precisar de batatas. Eu tô usando essa batata lavada, você pode usar a batata asterix, como você preferir. Eu vou cortar a nossa batata no meio, depois no meio de novo. E como se não bastasse, eu vou cortar ela... Eu vou batar de novo. Eu vou cortar ela no meio de novo, se não bastasse. Pra fazer assim, ó, tipo fritas, com casca. Porque a casca que dá o toque rústico. Essas batatinhas, elas vão no forno. Você vai colocando elas numa assadeira untada com óleo, de ladinho, e vai trocando elas de lado. 170 graus, vai uns 20 minutos pra elas ficarem bem douradinhas. Agora tá na parte do Fish, dos nossos Fish and Tips, né? 50% do prato. Aqui a gente tem o quê? Um filézinho de merluza, bem fresquinho, bem gostoso. Pode ser um St. Peter, qualquer outro peixe branco. Salmão fica estranho, atum fica estranho. Tem que ser um peixe branco. Pescada, St. Peter, a tilápia, que é a mesma coisa, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o filézinho e eu vou cortar ele em formato assim de chips. Olha lá, que legal. Tá vendo, ó? Olha que bonitinho. Tá vendo? Mais ou menos um dedo. Meu dedo é fino. Um dedo de grossura. Ó, a minha na diagonal pra ficar essa pontinha bonitinha. Agora é só você reservar que a gente vai empanar e vai fritar pra comer junto com as nossas batatinhas. Tchau, senhores, meninas e meninas. Vamos fazer o empanamento, empanação, empanagem. Sei lá. Primeiro passo, farinha normal. Paranho de trigo, normal. Dá uma choxada. Ovinho. Ovinho batido. Aqui, ó. Quanto menos você pegar no negócio, melhor, porque ele não vai... Desmontar. É, um pouco. Aqui assim, ó, foi. Ovinho. Farinha de rosca. Joga por cima. É simples assim. Você pode fazer todo esse processo duas vezes, se você quiser uma coisa double cream. É, assim, uma coisa double, muito mais crocante. Você pode fazer esse processo duas vezes. Fish and Chups. Delícia, croza, crocante, maravilhosa. Eu vou xoxar o meu no ketchup. Hum, crocantinho. E você tem que comer junto com uma batatinha, assim, ó. No ketchup também, ó. Pra você comer o peixe e uma batatinha. Peixe e batatinha, peixe e batatinha. Combinação perfeita de coisas fritas. A batata é assada, né? Mas tudo bem. Hum. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Dá um like, compartilha. Escreve o que você achou. O que você achou. Entre no nosso site, no nosso Facebook. Facebook barra Web Milianesa. Tá tudo aqui do lado, aqui em cima. Eu não sei aonde, do lado? Do lado. Tá aqui, tá do lado, aqui, ó. Todos os nossos links. A gente tá presente, enchendo o salto em todas as redes sociais possíveis e imaginárias. Eu vou nessa. Beijo. Fui.